Fala pessoal, eu sou o Shink e vamos aqui para mais um Rotina do Trader. Estou aqui com uma operação aberta desde o nosso EAD. Uma operação que a gente tem que trabalhar aqui nessa região, vendida aqui nessa região. Geralmente é vendido nessa região. A gente tem que aceitar um stop aqui nesse ponto aqui, com alvos aqui. O nosso alvo é parcial nessa região, parcial nessa região com alvo aqui. Eu sei que daí ele pode continuar, pode ser que ele continue aqui. Ou reverte essa operação aqui, eu já vou ter que ser obrigado a estopar essa operação. Já estou aqui com R$9.000 dessa operação, poderia já terminar o dia. Só que aí quando a gente está, já estou com R$9.000 aqui, R$9.050, poderia terminar o dia aqui. Mas aí eu vou seguir a estratégia aqui, mostrar para o pessoal como é que funciona. Estou com o stop financeiro nessa região, só que eu stopo antes, tá? Meu stop eu posso abordar esse stop e deixar ele ali no R$117.000, nessa região aqui. Aqui, nessa região aqui. Eu posso largar meu stop aqui. Próximo desse ponto aqui. Aí eu aguardo isso aqui. Aguardo esse... O meu stop é o meu ganho. Qual que é o grande problema aí das pessoas, quando elas estão operando? Elas operam totalmente aleatória a esses detalhes, tá? Dentro de uma estratégia, você não sabe onde é seu stop financeiro. Você entra em qualquer lugar aí, você acredita sim que isso aqui é um candle de reversão. Isso aqui é um candle de... Sim, é um candle de reversão. Isso aqui são candles de reversão autista, tá? Rompeu para cima desse ponto, rompeu para cima desse ponto aqui, é candle de reversão autista. Por isso que o meu stop está nessa região aqui, tá? Eu não posso deixar ele passar desse ponto. Agora, se ele permanecer aqui, eu sei que ele ainda tem condição de buscar alvos nessa região aqui, tá? Se ele romper essa região aqui, eu sei que ele tem condição de continuar uma tendência e buscar alvos aqui. Então, assim, é uma estratégia que a gente fez essa grana toda, sempre buscando esses pontos, tá? Busquei a venda aqui, deu a estratégia completa, tá? E novamente, vendi de novo aqui, deu parcial e estou só buscando venda, tá? Seguindo o quê? Seguindo exatamente para o mercado, nas minhas estratégias, onde ele me dá o meu dinheiro, tá? Óbvio que eu tenho como fazer outros, eu tenho outros pontos estratégicos aqui onde eu posso trabalhar, tá? Se eu for fazer mais alguma coisa que eu não vou também mostrar, tá? Porque eu mostro aí dentro de treinamento, né? Coisa que a gente faz bem feito, no ponto certo, tudo certo. Ou faz isso aqui, ó. Aceita o stop, aceita o ganho e deixa acontecer. Não tem problema nenhum. Você tem lá seu stopinho, você tem o ganho. E aí, com isso, você tira o negócio do medo, tá? Por quê? Porque você tem tudo definido. Quem não tem nada definido, vem fazer a operação e aí fica... Ah, porque ele deu um candle X, deu candle Y, porque ele deu uma situação assim, porque isso aqui é um ombro não sei o quê, porque isso aqui é um triângulo. Aí o cara fica achando, vai pra cima, vai pra baixo, vai pra cima, vai pra baixo. E com isso, acaba não tendo o resultado financeiro que ele quer, tá? Você pode ouvir lá, ver lá no book, é agressão isso, não tem liquidez, tem liquidez. Você fica criando um monte de história aqui pra você simplesmente não aceitar seu plano gerencial, né? De gerenciar sua conta e não consegue fazer o financeiro que você espera fazer pra você. Tem hora que o mercado exatamente não tem a agressão necessária, nem a liquidez necessária, tudo bem e tal. Mas isso aí, o que importa pra você? Ah, importa que eu vou entrar mais pesado e tal. Tá bom. A maioria das pessoas não entra com volume financeiro pra movimentar mercado, né, pessoal? A gente entra com... Você acha que 30 contratos vai movimentar alguma coisa? Mil contratos aqui nesse tipo de mercado não vai me ajudar em nada. Então, assim, a gente não é grande player. A gente segue mais ou menos a lógica operacional desses caras e segue estratégias que vão, o quê? Beneficiar a gente na intenção desses caras. Então, quando a gente começa a entender isso aí e se proteger dentro dessa... De uma lógica operacional, com certeza a gente vai acabar sempre ganhando dinheiro. Se a gente encontra isso, não entender o que o mercado quer, o que o mercado deseja naquele momento e quais são os nossos riscos, provavelmente a gente não vai extrair nada de financeiro desse mercado. Independente de você ver um candlezinho X, Y aqui e tal, a gente tem um parâmetro operacional e deve seguir isso aí. Deve seguir seu gerenciamento, seu alvo e tá tudo certo. Por eu ter feito já uma grana legal, eu vou assumir aqui, perder mil reais aqui ou ganhar até embaixo aqui, eu consigo ganhar mais 700 pontos, né? Que a gente busca aqui todo dia no EAD, é os 700 pontos. Agora eu vou todo dia no EAD, já falei pra galera do Rota, tá? Quem não assistiu os últimos módulos aí do Rota, eu já soltei pra vocês aí no final de semana, na sexta, no sábado, uma estratégia de confirmação e mais as metas, tá? Eu quero que vocês busquem mesmo, 500 a 700 pontos pelo menos todo dia quem tá no Rota da Consistência. Tá? Por quê? Porque é possível. É possível você fazer isso e não é com muitos trades, tá? É com três, quatro, cinco trades no máximo, estourando. Isso fazendo dois scalpos aí no meio e dois parciais. E aguardando os seus pontos, tá? Então é isso que a gente faz todos os dias, com paciência, com tranquilidade. Aguarda os melhores trades, nossos melhores pontos. Respeita a estratégia, sabe que é demorado às vezes pra fazer um trade. Isso aí tudo a gente explica bastante, explica bem pra vocês. Ali dentro do EAD, ali dentro do Rota da Consistência, quando a gente tá estudando junto. Por quê? Porque a gente tá ali pra desenvolver os traders. Não é só a mentalidade, você tem que vencer, bate no peito, toma banho gelado, não é essas coisas só. Você tem que desenvolver o quê? A autonomia de fazer, falar, ah, deu errado, eu vou estopar. Não, deu certo, eu vou segurar até aqui, meu estope é pequenininho. Eu já fiz uma grana X, eu vou arriscar. Por exemplo, eu já fiz 8 mil, já tinha feito 8 mil e pouco aqui, 8 mil e 300. Eu posso perder 10% desse valor? Do que eu já ganhei no dia? Posso perder 10%? Vai matar alguém? Não. Mas tem gente que ainda tem um pensamento assim. Ah, se eu já ganhei 8, 400? Não, já vou botar no bolso. Então, até chegar a esse 8, 400, você podia ter parado com 4, podia ter parado com 2, podia ter parado com 3. Você ia parar, você já não aguenta mais deixar o mercado andar pra te dar esse dinheiro. Então, você tem que ter um limite ali do que você quer do mercado até você chegar e fazer essa grana. Senão, você não consegue deixar o mercado desenvolver. E aí, você vai tratar o mercado como, não, é só fazer scalping pesado disso, daquilo. É, você cria ilusão. É a ilusão que o iniciante cria na cabeça. Você acredita em qualquer cara que vem pra você e fala, não, o que eu tenho aqui é um indicador mágico, indicador aqui de scalper. Você vai clicar ali, é só comprar de mim aqui, eu vou explicar pra você como é que faz. E você vai ganhar muito dinheiro. Você acredita nisso aí, tá? E um monte de gente acredita, cai nesse golpe aí. Quase que diariamente é o que mais a gente vê aí na internet. E aí, não funciona. Por quê? Porque você entra numa operação dessa, você não entende, cara, que você tem que perder aqui um pouco aqui, você não pode deixar ele passar. O que você vai fazer? Você começa a fazer preço médio, começa a passar calor, passar tormento na hora da operação. Você vai começar a passar, porque é desespero, em vez de aguardar o que tem que ser feito. Começa a virar a mão pra um lado, vira pro outro e vira pra um lado e deu isso e vira pra... Porque a gente tá numa consolidação. A gente tem que ser paciente nisso aqui. Aceitar nosso stopinho ou aceitar nosso ganho. Nesse caso aqui, a gente já ganhou todo o dinheiro que a gente precisava. A gente tá arriscando 10% do que a gente ganhou pra pegar um pouco mais. Simples assim. Senão a gente vai entregar o quê? 10% do que a gente já ganhou do mercado. Então você tem o quê? Dentro do mercado, dentro do dia a dia ali, você pode o quê? Primeiro ir de leve, começando a buscar a tua grana. Com esse dinheiro, você pode arriscar um pouco mais ou, o que é mais inteligente, pegar a sua meta, parar o dia, acabou. O que você vai fazer? Outro dia você vai ir buscar mais. Não fique escutando, cara. Cara que vai te empolgar demais. Você tem que trabalhar em cima de técnica bem definida. Você vai ter que entender bem tudo que você tá vendo aqui. Não é padrãozinho disso, padrãozinho daquilo. Num dia que nem esse aqui não te dá dinheiro. Você vai querer pegar rompimento de topo fundo porque você tá morto, cara. Você tá morto. Nesse tipo de mercado aqui, pode preparar pra ser um cara perdedor se você estiver esperando isso aí. É difícil, é um mercado difícil pra tirar dinheiro, só que com estratégias a gente trabalha o mercado conforme ele é. E quando você trabalha o mercado conforme ele é, a probabilidade de você ganhar dinheiro é, cara, é igual eu tô esperando aqui pra vocês. É 100% de chance de eu acertar. Ah, como assim? 100% de chance. Se eu entrei na operação, se eu tiver a paciência e seguir a metodologia que a gente precisa, que é ter o quê? O autocontrole, estopar onde tem que estopar, trazer o dinheiro aqui. O resultado que a gente vai ter é certeiro. É 100% de chance que a gente tem de acertar. Por quê? Porque eu aceitei a metodologia. Eu não tô vendo assim, ah, porque entrou, andou negativo, ah, entrou porque fez isso, ah, porque eu estopei. Não, você estopou porque você tá assustado, você estopou porque você não tem experiência, você estopou porque você não entende a estratégia. Você acha cara a estratégia? Começa a perder dinheiro um, dois, três anos. A hora que você perder o dinheiro um ano, dois anos, três anos, ou seguir esse bando de guru da internet, sabe tudo, mas não tira dinheiro, sabe tudo, mas dá calote em todo mundo, então a hora que você começar a seguir tudo esse povo aí, perder três anos da vida, entra na EAD depois, faz uma limpa na cabeça e começa a ganhar dinheiro junto com a gente, todos os dias. Faz isso aí. Você pode vir direto ou você pode fazer o seguinte, dá uma volta por tudo que é lado, perde dinheiro, faz um monte de besteira e depois você vem aqui e trabalha com a gente. Ah, pessoal, vou deixar rolando, vou aceitar meus pontos, vou aceitar meus estopes aí, e vamos ver que o preço vai, que a gente tem aqui, se a gente vai conseguir chegar nesse ponto de parcial, tá? Aqui, ó, ponto de parcial, stop, alvo, tá? Meu alvo tá aqui, tá? Aqui é parcial e aqui é o stop. E eu vou aguardar aí o que ele vai fazer. Aí, pessoal, deixei rolando lá, mas devo ter sido estopado. Tô chegando aí no barraco, aí a gente dá uma olhada aí, pra ver como que tá a nossa operação. Eu saí, quando coloca no celular, cai no computador. Vamos ver o que que deu. Pessoal, voltei aqui pra gente avaliar como foi. Uma pena que eu fui mexer no celular e acabei travando a gravação aqui, né? Então, mas o que vale aí é entender o negócio aqui. Eu tava com 9 mil reais, tava vendido aqui nessa região aqui, tá? Bem, mais ou menos, nesse ponto. Eu tinha um stop aqui nessa região, que eu ia estopar a operação. E aí, depois eu entrava de novo, né? Quando ele passasse ponto, eu esperava, esperar ele dar um sinal melhor, né? Porque o mercado ficou meio lateral aqui, esperaria ele romper a tendência. Então, o mercado, eu esperei, aguardei ele andar aqui, entrei novamente. Só que teve um detalhe. Eu peguei um pedacinho aqui, ele veio e já me tirou, tá? Eu nem peguei, na verdade. Eu ia sair só no parcial aqui mesmo e buscar alvo, seguir estratégia. Aí, ele veio aqui, eu dei entrada, ele andou um pouquinho aqui, acabou me tirando. E aí, foi o resultado do dia, foi isso aqui, ó. Tá? Deixa eu mostrar aqui pra vocês, pertinho. Sobrou isso aqui, ó. Eu tava com 9 mil, arrisquei ali uns mil reais. Na verdade, arrisquei 700 reais pra pegar um pouco mais. O mercado foi. O mercado foi nos meus pontos, tá? Só que antes disso aqui, o mercado tava num congestionamento forte aqui, ó. Na definição dessa resistência aqui. Então, ele andava aqui no rompimento, ele voltava. Se ele não me tirasse aqui mesmo, ele ia tirar aqui, tá? Ele acabou me tirando de novo. E aí, eu não acompanhei mais o mercado. E aí, eu tava fora, né? Eu voltei pra casa aqui pra ver o que aconteceu. Se eu aceitasse um stop maior, tem aquele detalhe. Quando você tá num financeiro X, eu assumi perder 10% do que eu já tinha ganhado. As pessoas, às vezes, estão no mercado e elas cometem um erro grave aqui. Faz lá que sejam seus 500 reais. Aí, a pessoa vai lá e arrisca lá, perde 500, mil reais pra pegar, às vezes, o trade. Não, cara, não deu certo o stop. Foi o stop financeiro meu aqui. Acerta no stop financeiro, mata o dia, tá tudo bom. Amanhã tem mais. Faz isso aí, pega as dicas. Leitura não pode faltar, né? Estratégia não pode faltar. Mas, mesmo com estratégia, tudo certinho, a gente tem que saber se controlar. Ele foi. Mas, eu não vou assumir um stop muito maior que o ponto estratégia. Por quê? Porque o mercado aqui tava muito consolidado. Mas, foi lá, fez o parcial. Não sei se chega pra buscar alvo agora. No momento, agora, a gente tá aqui nas... é 5h40 da tarde. E aí, a gente, né? Provavelmente, depois de fechar o mercado, ele pode vir até buscar teu alvo. E acontece muito disso. Então, por isso que, de manhã, a gente consegue trabalhar as estratégias. Mercado bem forte, legal. E aqui, ele demorou demais e deu certo, né? Um parcial, um alvo. Só que, operar e analisar é totalmente diferente. A estratégia é bem legal de seguir. Você segue bem legal as estratégias. Não deu. Você já fez de manhã. Já pegou o grana ali no ponto, tudo certinho. Aí, entrar de novo, você tem que saber a hora de parar. Guarda isso aí. Tamo junto. Excelente semana pra vocês. Não adianta ficar teimando com o mercado. Queria adivinhar a coisa aí, não, tá? Nesse tipo de mercado, extremamente técnico. Se você não tiver a estratégia certinha, você só toma ferro. Tá bom? Vamos pra cima, a rota da consistência. Stop curto. Alvo legal. Proteção. Fazer dinheiro todo dia. Um abraço. Segue a rotina do Trader. Tamo junto. Inscreva-se no canal. Pegue o material gratuito na descrição do vídeo. Se quiser entrar na EAD, www.shaketraderpro.com.br Vamos pra cima, pessoal. Tamo junto. E até a próxima. Valeu. Tchau. Tchau.